Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia, Fátima Bernardes vai ser substituída na TV Globo, saiba por quem, após assumir o encontro, da TV Globo, na última segunda-feira, 12, Patrícia Poeta foi eleita como apresentadora fixa do programa quando Fátima Bernardes não estiver presente. Segundo o colunista Flávio Rico, outro programa matinal que a emissora carioca estabeleceu uma nova regra foi o mais você. Ana Furtado e Ricardo Pereira também ocuparam o lugar de Ana Maria Braga em suas folgas. Vale lembrar que, apesar dos novos cargos, tanto Patrícia, quanto Ana, permanecerão também com suas funções na de casa, nas manhãs de sábado. Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.